Então gente, esse aqui é um prévio aviso que eu vou deixar aqui antes de começar aqui o episódio, tá bom? Primeiramente já quero deixar aqui claro que se você é um inscrito, é um verdadeiro fã aqui do canal que tem ciência, que tem paciência, que tem bom senso, principalmente então esse aviso não é para você então não se sinta ofendido ou agredido de uma forma, tá bom? Isso aqui é um aviso para aqueles que só vivem reclamando, 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 tá bom? Gente, é o seguinte, pô, o canal, o Sempre Fandubs, foi praticamente o único canal recentemente desde a final da saga, tá? Da final da saga do Big Bang Místio que continuou dublando o Super Dragon Ball Heroes até o meu parceiro aqui, né, o Super Dubis BR, né, que é dirigido pelo Raul, que também é fã dubla aqui no canal então eu também fã dublo, a gente já se conhece já há 3, 4 anos, né, ele também infelizmente parou de dublar os episódios então praticamente foi só a gente aqui do Sempre Fandubs que continuou dublando esse episódio já são 5 episódios, 5 episódios, tá? que a gente tá dublando mesmo com essa animação que ninguém, ninguém, ninguém não gostou, claramente que esse 3D, ninguém não gostou, ninguém, claramente mas é o Super Dragon Ball Heroes e o Dragon Ball ainda continua vivo, né, por esses, né, por esse anime promocional tá bom? Gente, por favor cara gente agradeçam, velho agradeçam por ter ainda canal aqui com a gente que ainda dubla dubla esses esse anime que praticamente todos os canais não dublou mais, uns pararam infelizmente, e a gente foi o único aqui que continuou gente, agradeçam, cara, agradeçam vocês só reclamam, velho só reclamam antes reclamavam porque o Super Dragon Ball Heroes era uma coisa viajada e tudo mais sendo que mano, todo mundo sabe é só pesquisar quem não sabe que o Dragon Ball Heroes é um anime promocional não é oficial, cara o anime não é oficial antes reclamavam porque o anime era bagunçado era isso, aquilo tudo beleza ou quando não reclamavam que a dublagem que a voz do Goku não era igual fulano de tal a voz do Vegeta era diferente né, aquela coisa toda ok, agora tem um motivo bem grande pra reclamar bem feito bem feito mas pô, velho só, mano se demora o episódio eu reclamo cadê o episódio, cadê o episódio, cadê o episódio cadê o episódio aí quando lança o episódio aí vem aquela chuva de comentários reclamando da animação animação horrível animação horrível velho, se você não gosta não assiste, velho simples assim não é sendo arrogante não é sendo, sabe é, grosso velho não assista, cara não assista se eu não gosto de alguma coisa por que que eu vou perder meu tempo assistindo uma coisa que eu não gosto não faz sentido se você não gosta não assista, velho não perca aqui o seu tempo até porque tempo é dinheiro, cara e o meu principalmente é o culpado demais uma dessas razões que o episódio demorou entendeu primeiramente é, não só pra essa chuva de reclamações que o pessoal só reclama da animação da animação como o meu tempo também como é é bem o culpado quem acompanha a comunidade né, que eu postei recentemente né, pude ver a minha postagem sabe então assim, cara agradeçam pelo que você tem agradeça por você ter uma casa pra você dormir agradeça pela comida assim de cada dia agradeça agradeça se você tem um pai se tem uma mãe se tem um responsável que te apoia agradeça que tem um canal o único canal que ainda ficou dublando o episódio agradeça, velho agradeça a gente faz um trabalho bom é um trabalho amador não é um trabalho profissional mas é feito com muito carinho é feito com muito amor agradeçam, velho agradeçam você só reclama cara só reclama 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 velho sinceramente, mano bora ter um bom senso bora apoiar o trabalho tenham mais educação também eu posto aqui uma comunidade já vem cara me perguntando cadê o episódio cadê o episódio cadê o episódio o cara não pede nem por favor nem um bom dia nem uma boa tarde meu Deus do céu cara então é isso desculpem se você é aquele fã que tem ciência que tem educação que nos acompanha desde o início ou que nos acompanha recentemente ou que nos acompanha um ano se você tem ciência desculpe esse anúncio não é pra você é pros reclamões se você é criança entenda meu querido nós adultos não temos o todo o tempo do mundo quem der se eu tivesse todo o tempo do mundo velho a gente tem que trabalhar a gente tem as nossas vidas pessoais você viu o seu pai e a sua mãe trabalhando pra colocar o seu pão a sua comida assim de cada dia comprando as coisas que você gosta pois é eu aqui faço não tenho filhos graças a Deus não tenho filhos mas eu tenho que também me cuidar de mim eu tenho a minha vida pessoal eu tenho o meu trabalho e os meus fãs dubladores também né então poxa você é criança ok mas tem um bom senso e você que é adulto tenha mais bom senso ainda pelo amor de Deus tenha paciência e tenha mais educação também você aí que não que é impaciente que logo quando lança o episódio já vem aqui nos comentários eu pedi mano vamos ter aí um bom senso vamos manter brevemente esse aviso aqui no episódio tá bom abraço a todos Deus abençoe e bom episódio então é como esse aviso aqui deu praticamente o o a duração do episódio né cinco minutos então vou deixar esse aviso em um vídeo né aqui antes de lançar o episódio ok e e é isso aguarda que terá um episódio muito bom beleza um episódio bacana com o Super Dragon Ball